P. da Paixão P. do passado provoca o presente É o P. do presente que importa, que importa São poucas palavras que podem ter P. do fundo da alma na porta da porta P. do fundo da alma na porta P. da Paixão Provoca o poema E o P. do poema É um par, é um par São poucas pegadas Nas pedras do porto E o poema Persegue teus passos O P. do passado provoca o presente É o P. do presente que importa, que importa São poucas palavras que batem no peito No fundo da alma na porta da porta O P. do passado provoca o presente Obrigado.